Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, vivo em Recife, Pernambuco e eu sou estudante de medicina atualmente. Então, falando um pouquinho da minha experiência com o espanhol antes do curso, do método do espanhol de verdade, meu espanhol era muito voltado para aquele espanhol de colégio, muito voltado para vestibular, com muita compreensão e tradução de texto e muita gramática, muita gramática mesmo. E então, eu não conseguia vivenciar de fato a língua. Era muito mais um assunto, um objetivo do que basicamente uma língua, uma cultura. E isso me deixava muito frustrada porque de fato eu queria aprender espanhol. Então, eu realmente fiquei muito frustrada. Mas um dia então, eu vi o método do espanhol de verdade, na semana do espanhol de verdade. E eu fiquei achando que essa seria a minha chance e eu fui com tudo. Conheci a Griele, conheci a equipe dela. E eu me apaixonei pelas aulas, pelo material, pelo método dela. Eu vi que era uma coisa que se encaixava comigo. E eu fui a crais. Então, meu espanhol, antes do curso, era assim, eu não conseguia falar, não tinha creme de pronúncia. E tudo mudou quando eu comecei a fazer o curso. Agora, meu espanhol está muito melhor, eu consigo já falar muita coisa. Compreensão absoluta, assim, quase. Os textos não são mais um obstáculo. Também, eu ouço muita música, as séries, está tudo fluindo naturalmente. E eu só tenho que agradecer ao curso, porque agora eu estou vivenciando a cultura. Eu estou vivenciando a língua. E isso já é, assim, um prêmio. E eu amei, assim, o curso. Porque eu acho que ele foi pensado não só quanto às aulas, mas também como eu vou estudar. Eu achei isso fantástico. Adorei a Griele. E também eu achei muito massa, foi que eles fizeram o portal exclusivo dos alunos. Então, você croca ideia, você pode conversar com outras pessoas. Você pode interagir, colocar alegra de música. E isso foi, assim... Eu não me sinto sozinha, eu me sinto com a galera, eu me sinto na jornada mesmo. Estamos todos no mesmo barco, como se fosse isso. E eu super recomendaria o curso pra todos. Porque eu acho que é um método que funciona mesmo. E que é válido para a maioria das pessoas. Fora que eu acho que não é cansativo. Porque você pode administrar conforme você queira.